Acho engraçado que o ser humano reclama de barriga cheia, né? Vocês aí embaixo, gente, olha aqui, a outra dizendo que tá batendo o desespero dela. Não tem nada com isso, cara. Tá batendo o desespero, abre a comida, a geladeira e vai pra comida. Você entope de comida até explodir. Você come essa merda dessa comida. Sai do desespero, entendeu? Come alguma coisa. A outra aqui reclama de ansiedade. Também não tem nada com isso. Bater uma ansiedade, bater um vazio, vocês fazem o quê? Sexo. Faz sexo. Isso resolve, entendeu? Ajuda. Pelo menos ajuda. Depois volta. A outra aqui, ó, falando que tá dando tristeza nela. Pô, tá dando tristeza, bebe um goró, gente. Toma uma cachaça, um negócio assim. Eu que não posso fazer nada. Eu aqui em cima, se bater alguma coisa, me bater um desespero aqui, agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta aqui, entendeu? Nem me matar eu posso, porque eu já morri. Mas esse cachorro que tem aqui do lado, que eu tô querendo ver minha novelha, ele não para de latir. Eu tô quase tacando uma pedra em cima dele, entendeu? É que não pode tacar pedra que vem essas ONGs de cachorro atrás da gente, entendeu? Na verdade, eu não tacaria pedra nele, não. É que eu tô nervosa que tá no final da minha novela, que a mulher vai dar uma, vai dar na cara da outra, entendeu? Eu tô querendo ver aquilo, entendeu? E esse cachorro não para de latir. Devia proibir ter cachorro em prédio. Eu nunca vi disso, botar cachorro dentro de prédio. Aí o cachorro late, 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 a gente pede. Parece que esse cachorro é adestrado pra me irritar. Porque toda hora que a mulher vai falar um negócio importante na novela, essa merda desse cachorro late. E não é cachorro, cachorro não. É o coxpênio, é qualquer coisa, entendeu? É um negócio, porra, um Yorkshire, entendeu? Que fica latindo sem parar. Porque os Yorkshire latem muito mais que os outros maiores. Os maiores são mais quietos. Os Yorkshire latem o dia inteiro, eles latem. Os Yorkshire e os coxpênio. Entendeu? Devia parar, não pode. Devia ter proibido ter coxpênio dentro de prédio. Entendeu? Proibido. Devia ser proibido ter cachorro. Coxpênio, proibidíssimo. Entendeu? Tem horror de coxpênio. Coxpênio. Porra. Querendo ver minha novela, ó. Vai começar. Eu tava pensando aqui que eu sou contra isso aí que vocês estão falando. Sabe por quê? Porque eu acho que existe sim uma coisa, uma mudança no rosto. Existe. É sutil, mas existe. Porque o ser humano é assim. A gente sente uma coisa dentro, a gente bota pra fora a emoção. Não tem isso. Por exemplo, se a mulher vira pra mim e fala assim, eu não sei se eu quero ficar com você. Estou indo embora. Eu vou virar pra ela e vou fazer a cara. Entendeu? Tem uma cara. É sutil, mas tem. Agora, se a mulher, por exemplo, ela já parte pra coisa mais uma grosseria maior. Ela fala, eu não quero você. Eu quero que se dane. Vou me embora daqui e você não tem nada com isso. Eu já parto pra uma cara mais agressiva. Porque eu já faço uma cara assim, ó. Entendeu? Tem uma sutileza. Então, agora, se a mulher falar pra mim assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu nunca gostei de você. Você é um otário. Aí, se ela fala isso, aí a minha cara... Aí, eu fico em potência. Aí, eu venho e faço assim, ó. Mas tem. É uma sutileza que, às vezes, o ser humano não saca. Mas tem. Existe um semblante, um negócio ali que... Ó. Que muda. Eu passei com o cara na internet agora. Ele perguntou pra mim se eu era gostosa. Eu falei que sim. Ele perguntou como é que eu era. Eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né? Eu tenho cabelos pretos, né? Eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né? E... Enfim, falei coisas que eu fui sincera com ele. Aí, eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele, ele mandou eu voltar. Falou que eu não era gostosa. Eu falei, prova. Tem que provar, meu amor. Pra falar que você não é gostosa. Como é que pode? Pra mim, falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança que olha pra um prato cheio de salada e não come, fala que não quer. Porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar. Tem a ver com tato. Não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein? Que coisa louca. Antigamente, não era assim, não, sabia? Antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia, eles falam na lata. Eles viram e falam que não querem. É mole. Eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Ai, Cirilo, deixa eu te falar uma coisa. Para de ficar perguntando o que é que eu sinto por você. Isso me irrita. Pô, mas eu gosto tanto de você. Eu sinto várias paradas. Sei lá, às vezes eu acho até que eu te amo. Ai, garoto, para de falar isso. Te amo, te amo, estraga tudo. Eu, hein? Coisa chata. Uhum, a carinha dele de idiota. De ursinho. Que horror dessa carinha de ursinho sua? Porra, faz uma cara de homem. É uma coisa chata. Sabe o que eu sinto por você quando você faz essa cara? O quê? O quê, animado? Ódio. É isso que eu sinto. Sabe o que eu sinto por você? Deixa eu falar aqui? Não vou falar nem o que eu sinto por você. Vou dizer o que eu não sinto por você, que aí é mais fácil, né? Amor, esquece. Né? Possível, com certeza. Outra coisa é a seguinte. Carinho, simpatia. Essas palavrinhas assim, fofinhas. Sinto nada disso por você, menino. Eu tava até pensando no negócio aqui, Cirilo. Tô achando melhor você terminar. Ah! Como assim terminar? Não tem como assim. Terminar. Você começou a perguntar e me vê um negócio que agora tu acha que a gente acabou. Não tem mais nada. Não, calma, calma aí. Você não sente nem atração por mim? Atração é uma cor do corpo, tá? Você tá perguntando sentimento, sentimento é coisa da alma, tá? E com certeza a alma eu não sinto nada por você. Tô achando melhor até a gente terminar. Como assim terminar? Você vai terminar comigo? É, vou terminar com você. Tô achando melhor a gente terminar. Tá terminado então? Quer aproveitar que tá na boate aqui? A gente já fica solto aqui. Então tá. Se você quer terminar, então tchau. Tchau. Então é isso, terminamos. Ai, ficar livre. Esse menino ele é fofinho, mas ele... Me dá até um negocinho de culpa às vezes, mas ele é, sabe? Não sei, não é a pessoa. É muito fofinho. Coisa chata. Tô afim de ficar solta na boate. Tô afim de... É... Ficar com ninguém não. Colar com ninguém não. Tô vivendo a melhor fase da minha vida, que é a fase solta, a fase livre, entendeu? Tô na boate, tranquilo. Sem meus amigos em volta, com esse cabalho de otário, entendeu? Tô super tranquilo. Tô na fase, aí, minha mãe, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com a porra toda, entendeu? Foda-se, entendeu? Isso que eu vou fazer agora, vou ficar aqui na minha, na boate, entendeu? Porque eu tô precisando de nada na minha vida. Tô na fase... Mais uma coisa. Sabe o que eu tô precisando agora, meu irmão? Falando, se tiver que falar, o que eu tô precisando na parada mesmo? Tô precisando do quê? A música, DJ, a cerveja na mão, entendeu? Uma boate, um DJ, uma cerveja na mão, eu tô tranquilo. É isso que eu tô na fase mais tranquila. Beleza? Tchau. Oi, fala. Eu tô na melhor fase da minha vida, cara. Show, mamãe, aí. Show, mamãe. Oi, mamãe, não vem barrer meu pé, não, hein, viado. Tô na melhor fase da minha vida, hein. Pode não. Show, mamãe, aí, cara. Show, mamãe, que nem que mamãe viesse aqui na boate me desse um abraço aqui, me buscar aqui. Manda ela vir me buscar aqui, na boate. Na barra. Na barra. Na barra. Tá bom. Na barra. Eu tô calmo. Oi, tudo bem? O programa de hoje tá maravilhoso pra você, amiga mãe, amiga telespectadora, você, vovó, titia, vovô, todo mundo, papagaia, até todo mundo pra cá, pra assistir esse programa. Mas o programa de hoje, na verdade, é específico. É pra você que todo dia acorda e pensa assim, ai, que vida chata, tô meio depressão, tô meio triste. Quando é que isso vai mudar? Sabe quando que isso vai mudar? Eu vim aqui dizer pra você, nunca. Não vai mudar, sabe por quê? Porque a vida tá uma merda. E aí, o que acontece é isso. Aí, a dica que eu dou pra você é o seguinte, compra. Comprar é o melhor remédio. Então, você se conecta com a gente, tá? Você liga pro programa, a gente tá vendendo. E tudo isso aqui, vem pra cá, compra. A gente usa cartão de crédito, cheque. Pode usar o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem tinha depressão era a sua avó, que antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não tinha nada disso. Hoje em dia, mulher moderna, mulher atual, né? Dona de casa de hoje, não fica mais em depressão, não. Ela compra, compra tudo. Só depois que vier a fatura, que aí ela entra em depressão de novo. Então, o processo é todo esse. O ciclo é esse. A gente compra, 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 sai da depressão. Aí vem a fatura, volta pra depressão. Aí a gente espera um pouquinho, dá um jeito de pagar, faz empréstimo, liga pro amigo. Enfim, a gente dá aquele jeito maravilhoso, aquele jeito nosso gostoso brasileiro de ser. E aí a gente, quando sai do encalaca, a gente volta a comprar tudo de novo, tá? Você que ligar agora vai levar esse liquidificador aqui, maravilhoso. Aí depois, gente, que o cartão de crédito chega, a fatura chega, você olha isso aqui e fala, mas valeu a pena? Não vale nem a pena entrar nessa depressão. Cozinhar alguma coisa, botar alguma coisa aqui e já já você sai da depressão de novo, tá bom? Então a dica que a gente dá é essa, compra, compra adoidado. Mesmo você não tendo dinheiro no banco, não liga pra isso não. Cola com a gente aqui, compra mesmo, compra tudo. Compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui e aqui, ó. Tudo, ó. Comida, ó. Tudo, tudo, compra tudo. Comprar, comprar, é maravilhoso. Tá? A dica que eu dou é essa, tá bom? Eu tenho medo, eu sou encagaçado. Eu sou completamente encagaçado, sabe? Eu tenho a você perguntar assim, você tem medo? Eu vou falar que não, mas o medo tá lá dentro. E quando você fala medo, na mesma hora vem ele, porque o medo fica ali ó, debaixo quietinho, entendeu? É só você atiçar que ele vem. Se você falar assim, amor, a palavra amor, você não vai sentir amor do nada só porque você falou a palavra amor, você não vai sentir, entendeu? Então se você falar, por exemplo, pai, você não vai vir, não vai vir uma paz do nada pra você, entendeu? Só porque você falou, agora o medo já vem, entendeu? O medo, você fala a palavra medo, na mesma hora vem. E eu sou encagaçado, eu tenho medo, por exemplo. Na hora de ir na cozinha, por exemplo, de noite, eu não vou. Se eu sentir uma sede, eu não vou pegar. Por quê? Porque eu tenho medo de encontrar um fantasma na cozinha, um espírito qualquer, entendeu? Aí eu não vou, encagaçado eu fico no quarto, entendeu? Aí eu começo a criar metas, achar que aquilo ali é pra eu não ir na cozinha, que é um espírito superior que tá fazendo aquilo com a minha cabeça, entendeu? Aí eu começo a botar metas, eu falo, então eu vou lá e vou pegar essa água, porque se eu não for, os inferiores vão querer que eu engaje aqui, entendeu? Mas eu vou, entendeu? Eu acabo indo na cozinha, eu chego uma hora que eu sei, eu enfrento esse cagaço e vou. Aí eu chego na cozinha, pego a água e volto pro quarto correndo, entendeu? É isso que eu faço. Mas ficar encagaçado eu fico, eu fico todo encagaçado, eu fico encalacado dentro do cagaço, entendeu? Tem hora que eu não saio do quarto, não saio, fico no quarto. Por exemplo, esse grilo agora, já tô achando que é comigo, entendeu? É algum espírito inferior que botou esse grilo pra grilar, entendeu? Eu já tô grilado aqui. Boa noite, você de casa que está assistindo pela primeira vez, uns Rony, palmas aí pra você! Poxa, obrigado, hein? Que bacana, cara! Obrigado vocês terem vindo aqui. Todo mundo aqui mora em São Paulo? Sim! Eu sou do interior do Piauí e o Matutor tem uma ideia muito engraçada do que é a cidade grande. Pra ele São Paulo, Ave Maria, quem chegou em São Paulo é rico, pô! É sinônimo de riqueza. Cadê fulano? Foi pra São Paulo, vixe! Tá rico! Ele pensa que na entrada de São Paulo tem uma pessoa perguntando quer um milhão? Você quer um milhão? Você quer um milhão também? Pronto, chegando em São Paulo é dinheiro, hein? Receba a carteirinha de rico na entrada. Eu tinha uma tia que veio morar em São Paulo, Ave Maria! Pra gente? Ela era riquíssima! Morava num Capão Redondo! Mas na minha cabeça? Tu é doido! Ela chegava com o carro dela e o cheirinho de ar-condicionado era o cheiro de São Paulo, cara. Ave Maria! Vem pra São Paulo e esquece de tudo volta lá pro Piauí e fala meu Deus, esqueceram a chave do portão! Nossa, velho! Começa a falar de tudo não conhece mais um jumento olha pro jumento e fala ui, o que é isso? Isso é mostrando! Essa mesma tia minha foi lá pro Piauí outra vez e a pessoa ficava falando botava defeito em tudo olhava a construção de uma ponte rapaz, isso aqui lá em São Paulo três dias tava feito passava no extrato tava tampando o buraco isso aqui em São Paulo um dia tava feito meu pai já tava zangado passamos na frente do estádio de futebol cheio de carro parado pro jogo e ela disse o que é isso aí? Papai disse rapaz, eu passei aí 20 minutos não tinha nada, meu amigo só fizeram aguá já construíram, ó tu que é um homem bem vivido qual a diferença da comida do rico pra comida do pobre? rapaz, o rico gosta de comer o pobre gosta de comer de ruma muita coisa o pobre ele inventou aquela história de ah, eu tô morrendo de fome aquilo ali, meu amigo é só pra poder morrer de comer depois o pobre acaba de comer ele fica parecendo aquelas gibóias quando engola a capivara com uma barriga desse tamanho porque o rico não tem muito disso ele gosta de ver a apresentação do prato entendeu? o prato chega e ele nossa, eu adorei esse prato com rosas e cereais em cima o pobre, quanto menos ver o prato melhor o pobre gosta de ver aquela comida de ruma em cima e se ele ver a beirada a brechinha do fundo do prato ali ele manda botar mais porque ele disse que tá pouco tá pouco enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento cadê o acompanhamento? o pobre pede o que? cadê a mistura? tem ovo tem galeto tem linguiça e taca em cima que quanto mais cheio melhor é o rico ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo o pobre não ele gosta de combinações, entendeu? ele gosta de arroz com lasanha com macarrão com carne com linguiça com ovo que é o famoso PF prato feito rapaz, atenção que foto de natal de rico tem 5, 6 pessoas na mesa só é diferente do pobre, cara você entra na casa do pobre no final de ano tem uns parentes que você nunca viu na vida todo quarto que você entra tem um menino dormindo na cama que você quer deitar tem um menino com as mãos tudo em gordureta e quebra prata e quebra coisa ai meu Deus do céu loucura árvore genealógica do rico é rapidinho mas se não for de anotação ele consegue botar um avô, avó, pai e mãe acabou o pobre pode comprar resma tu é doido é gente demais, meu amigo é muita gente, cara não é árvore genealógica não é uma plantação genealógica que pobre gosta de planta, viu? minha avó só vivia mexendo no jardim dela lá um monte de coisa que ela plantava ela perdeu a dentadura no jardim apareceu na boca de um comigo ninguém pode virou uma planta carnívora que pobre ganha dentadura ele não compra ele ganha político às vezes dá manda fazer 300 de uma vez unissex tudo mesmo tamanho uma vez eu tinha minha mandou a dentadura de São Paulo e presente de São Paulo é coisa sagrada não é presente qualquer minha avó nem usava falava avó vai usar dentadura não? ela dizia vou não meu filho isso aqui é coisa importante é coisa boa eu só uso pra tirar retrato muitos fãs aqui é muito bom ter fã né cara alguém aqui é fã de alguém? sim é impressionante né cara todo mundo tem um ídolo vai ver que é por isso que eu sou famoso apesar de que existem fãs e fãs né pra falar a verdade tem uns que chega tão de fininho sabe da vida da gente todinha eu tô no aeroporto calado sentadinho de boa na minha eu dou um peidinho chega um fã e fala ah comendo lasanha né você comendo lasanha ele sabe de tudo e eu agora moro em São Paulo só que tem uma grande diferença do fã paulista pro fã nordestino aqui as pessoas são diferentes eles chegam pra mim e falam oi será que é o Whindersson? é ele? é o Whindersson o Whindersson velho é o Whindersson você se incomoda velho? pode tirar uma foto com você velho? eu digo pode cara a pessoa chega devagarzinho tira a fotinha dela e se embora o nordestino não ele pode estar do outro lado da cidade ele viu eu passando na van ele não sabe nem se é eu ele é o Whindersson aí galera vem cá chama a mãe chama os meninos vem cá chega perto bate na minha cara olha ele na minha cara fala assim rapaz tu é fêmea mesmo não acredito tem uma coisa que acontece muito com o artista muito porque no comecinho ele quer seguidor a vontade ele quer muito não quer saber como é que chega ele só quer que chegue e chegue e chegue aí quando vem ele acha ruim ele se incomoda entendeu? aí tem que ter privacidade poxa na hora que eu tô comendo tem que ser na hora que tá comendo tem que chegar e falar assim dá pouquinho dá pouquinho já aconteceu comigo uma vez também que a menina chegou pra mim e falou assim olha minha filha sou fã ela tem dois meses eu disse é um ex-me a menina eu não sei o que que é eu fui passar um tempo na Irlanda passei trinta dias tentando aprender inglês quando eu voltei o pessoal tava sabendo tava esperando no aeroporto eu cheguei a mulher disse assim hummm eu falei pô liga e ela ainda foi se queixar das coisas que tinha acontecido na vida dela ô rapaz destruiu minha casa eu digo o que foi que aconteceu? ela disse deu uma chuva de granito eu digo explodiu a marmoraria como é que chove granito minha gente agora são casos e casos hein tem fãs que são legais agora tem uns funk perturba pegando hein mais uma vez olha que legal esse cenário mexendo hein uma fortuna então vamos dar risada tá galera que legal cara eu fiquei famoso na internet muita gente pensa que é porque eu sou engraçado mas não é é porque eu sou era pobre né vou na verdade porque se eu fosse rico eu não tava gravando vídeo eu tava lá na igual a Bruna Marquezine na auronha assim né deitado lá nos lugares pobre sabe nem mexer a internet não a minha mãe mesmo por exemplo tu é doido ela mexe na internet ela posta uma foto é como se ela estivesse apresentando aquela foto pro mundo na cabeça dela o mundo inteiro tá vendo que ela posta uma foto minha e bota assim este é meu filho amado o Whindersson e eu não tô nem na foto é a foto dela com uma planta eu tô atrás da planta não tô nem aparecendo o rico pra postar a foto em internet ele posta a foto de viagem né você vê logo que o cabo é rico e vê aquelas neves todo empacotado ave maria a gente não tem isso aqui as neves que a gente vê por aqui é só o gelo que tem a pregada no fundo do congelador ele lá far live onde ele tiver ele far live na Miami no Boston Boston né Austrália né Washington Los Angeles vários lugares o papo só far live dentro de casa que ele tem medo de ir pra rua e perde o wi-fi aí tem que gastar o 3G pode prestar atenção pois é gente tô aqui em casa deitado mas é porque não pode sair senão acaba a internet e aí e aí cara tu sabe que pro pobre a maior fa... a maior fonte de estresse estresse? pobre não tem estresse quem tem estresse é o rico o pobre ele passa raiva é só isso né então pro pobre a maior fonte de raiva é quando ele perde alguma coisa que o bichinho errado não tem nada é quando perde é um Deus nos atura é aí que tá a diferença do pobre e do rico qual? porque o pobre quando perde alguma coisa ele chama logo pro São Lunguinho é verdade né cara e eu não acho que é um bom negócio não porque São Lunguinho tá no céu de boa deitado aí o cabo lá na avenida paulista pede uma caneta aí fica ó São Lunguinho São Lunguinho se achar a caneta dou 3 pulinho lá vai São Lunguinho levantado do céu cara dou uma caneta ré não vai macho isso é o pobre né que chama pro São Lunguinho e o rico chama por quem? a empregada porque o rico ele não perde a empregada é que esconde as coisas entendeu? moral da história o rico sempre vai precisar de um pobre pra achar as coisas dele entendeu? como é que a empregada dele acha? adivinha chamando São Lunguinho poxa tem alguém que mora sozinho aqui? sozinho alguém? ali eu moro lá em cima sozinho ô cara é muito difícil o jovem pobre que ele mora só ele se sente menos pobre um pouquinho entendeu? só que assim a gente não tem condição de morar num lugar imenso então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet que o meu o meu era muito pequenininho cara eu entrava aí aqui era sala eu sentava era o banheiro aqui já aqui a cozinha meu metabolismo era acelerado porque eu comia e ia saindo aqui já ia aqui ó era pequeno demais cara soltava um peito vizinho lasanha né? nem com vida covarde teve uma vez que eu tava tomando um banho eu levei uma queda ficou as pernas no banheiro a barriga na sala e os braços na cozinha agora você aprende coisas que a escola não ensina o coletivo das coisas chave é o molho de chave copo é um quarto de copos vocês sabiam que era um quarto de copos? não sabia que era um quarto de copos não é um cardume de copos não galera um quarto de copos a gente não sabia as cadeiras a gente vê que tem outra utilidade que é botar as roupas sujas em cima da cadeira precisa usar a cadeira? tira e bota na cama na hora de dormir tira da cama bota na cadeira de novo aí tem que comprar outras roupas porque essa aqui só serve pra fazer exercício um lado pro outro aqui eu desisto desisto de que Michael? de entender a sua filha dona Jo por que? veja bem se eu visualizo uma mensagem e não respondo ela fica chateada aí se eu nem abro a mensagem pra não visualizar e ela não ficar chateada ela fica o que? chateada você nunca pensou em responder a mensagem não? mas se eu respondo você já manda outra mensagem Jéssica e aí não para nunca aí se eu fico online sem querer você já fica me enchendo com aquelas carinhas me ameaçando de morte tá muito complicado Jéssica o que que é? não me ama mais não é nada disso chubiruba você sabe que você é cara eu fico impressionada entendeu achei que você tava eu não te interrompia? não ah tá que eu achei que fosse tá entendi não me ama mais não é nada disso chubiruba você sabe que você é a única mulher que eu jamais amei nessa vida mas Jéssica eu tô cansado olha só mas sacanagem eu sou malho eu faço tudo por você as roupas que eu ponho aparecendo a polpa da bunda são pra você entendeu? e é assim que você me trata cara eu vou sair dramática não o que que eu faço com a sua filha dona Jo? e eu é que vou saber? mas a senhora não é conselheira amorosa? iiii amor santo de casa não faz milagre ai eu tô mal tô mal na maior solidão é mas também na sua idade né? para não complete a frase porque você vai me ofender não eu só ia dizer que na sua idade você não precisava mais se preocupar com isso porque já tá passada mesmo né? eu não pedi pra você não continuar? tô me sentindo ofendida Maiko ai o pior é que você tem razão gente ainda bem que alguém me dá razão nessa casa ai olha chega vou me retirar tá? dá licença e o conselho dona Jo? que conselho Maiko? me dá um conselho aí faz o seguinte pensa assim numa fase bem legal do relacionamento de vocês e faz igual não é uma boa? craia Ana Maria Braga é isso é isso é isso cara vem cá eu preciso trocar uma ideia contigo aqui peraí 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 olha só se for com relação ao negócio dos shows e eventos aí eu tô buscando os teus shows de axé só que tá uma crise no país Maiko a crise ela tá chegando até no ramo de axé não é nada disso lá craia não tem nada a ver com isso eu queria na verdade fazer uma proposta entre aspas indecente tá me estranhando irmão? não é nada disso você tá pensando não lacraia me responde uma coisa o que você faria pela Jéssica? pela Jéssica? você faria tudo pela Jéssica? pela Jéssica? é é claro que não porra porra tá louco? então você faria o que? quase tudo? meio tudo? um bocadinho de tudo? aí já começa a melhorar de figura fale mais sobre esse assunto desenvolva eu queria que você estivesse voltando a namorar a Jéssica também você tá de sacanagem né Gerardo? não mete essa Maiko? porra mesmo eu sou eu sou lacré é Jéssica é que isso ai é um 71 rapaz isso ai armadilha pra cima de mim ué irmão, tô aqui abrindo meu coração pra vocês sabe? querendo compartilhar o amor da Jéssica e você falando assim cara ô ô ô ô ô ô ô Pô, isso daí é pegadinha. Eu tenho ser... Claro que é... Tem câmera escondida nessa porra, peraí, ó. Tem câmera escondida, tem Jéssica escondida. Jéssica, eu tenho certeza... Ei, caralho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso pra filmar e depois ficar me zoando aqui no meio. Deixa a Jéssica... Jéssica! Jéssica! É que ela é pequenininha, ela se esconde tudo pra qualquer lugar. Enfim, ela não tá aqui. Mas isso é um 7-1 de vocês. Porra, caralho, você tá usando drogas, cara? Só as lícitas. Nada disso não, cara. Pô, eu tô... Jéssica tá me consumindo, cara. Tá em cima de mim, dia em noite, noite e dia, de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta e por aí vai, cara. Maicon, eu tô cansado. Desde a primeira temporada que tu é o cara mais ciumento do vai que cola. Isso daí é o perfil do seu personagem, Emiliano. O público vai te conhecer. Agora, a essa altura do campeonato, tu vem me dizer, tu quer me propor poliamor com Jéssica, xará? Não, não é bem por aí. Mas é exatamente isso. Tá bom, digamos que o que você tá falando seja realmente verdade, tá? Pra mim, seria até bom, né? Pelo menos ia me dar uma desaluviada. Então! Né? Ficar precisar, né? Ficar pulando o quarto da Jéssica de madrugada pra ter que fazer as coisas e tal. Oi? Oi? Hã? O que você falou? Eu falei? É, você... Falei sozinho, rapaz. Eu sou o protô de evento, fala sozinho. Tá, mas vamos direto ao ponto. Eu topo essa parada aí. Então, beleza. Valeu. Fechado? É isso aí. Agora só tem um pequeno problema. Vai ver lá, velho. Pequeno quanto? Bem pequeno. Miúdo. Ah, você tá falando... Da Jéssica. Ah, da Jéssica, sim. Ela ainda não sabe. A gente precisa convencê-la a topar essa ideia. Rapaz, isso aí é complicado, viu? Isso é complicado mesmo, porque tem pouco tempo a Jéssica falou pra mim que nem pensar em voltar com o nosso revezamento. Quando é que ela falou isso? Uma madrugada dessa no quarto dela. Quer dizer, uma noite dessa no quarto... Quer dizer... Que noite? Não interessa também quando ela falou, né, irmão? Minha cabeça não lembra de tudo. Eu sei que ela falou disso. Você tá aqui, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, com certeza que a gente tem que fazer esse negócio de surpresa, rapaz. Jéssica não é mulher de gostar de surpresa, não. Claro, toda mulher gosta de surpresa, entendeu? Você quer agradar a mulher, você faz uma surpresa. Parece que você não entende mulher. Eu acho que não. É assim, cara. Eu estou falando que é, entendeu? Ela vai ficar tão feliz com essa surpresa que ela vai aceitar qualquer coisa. Rapaz, eu conheço Jéssica, rapaz. Jéssica é uma mulher que gosta das coisas na lata, as coisas na cara, tira o porrado e bomba, entendeu? Confia em mim, Lacrae. A gente vai fazer um jantar romântico pra ela. E não tem erro. Não tem erro. Bom, está falando, né? Michael, eu queria falar um negócio com você. Oi? Eu queria falar um negócio com você. Você pode falar comigo? Pode, pode. Não posso. Não pode, não pode. Agora não. Vocês estão ocupados? É porque a gente está muito ocupados. Estamos, muito ocupadíssimos. Tá, mas ocupado com o quê? Posso saber? Não. Não. Infelizmente, você não pode saber, querida. Como eu não posso saber, Michael? Você é meu namorado, cara. Nós não deveríamos ter segredo uns com os outros. Não, eu sei, mas é surpresa. É, surpresa. Surpresa de quê? Que tipo de surpresa? Fala, fala. É, é, é. Do tipo que não pode contar. Não pode. Na verdade, Jéssica, eu vou falar com você. É que é uma coisa sobre trabalho. Entendeu? É trabalho, é trabalho. Eu crente que era uma surpresa pra mim. Pra você, não. Não, não tem nada a ver com você. É coisa de trabalho mesmo, entendeu? Tá. Eu até gostaria de estar podendo te ajudar assim, mas agora realmente não vai dar, porque... É? É. É. O que é isso? Derrame facial? Oi? O que aconteceu? Ah, não. É que entrou um cisco aqui no meu olho. Você deu um pisco pra ele, que eu via. Eu? Pra mim? Não. Não reparei nada disso. Imagina. De forma alguma. Tem nada a ver. Tá, então quando você tiver um tempo, vai lá falar comigo, que eu tô precisando falar com você, tá? Tá bom. Eu vou tentar, mas é que o Lacraia realmente, agora a gente precisa, eu e o Lacraia. É, a gente precisa resolver umas coisas, entendeu? Ah, tá. Pra Lacraia tem tempo, pra mim? Oi, Erickson. Oi, Jéssica. Tá alegrinha? Fico feliz, Jéssica, porque finalmente vão me valorizar, coisa que eu sempre mereci. Ah, mas eu sempre te dei valor. Não. Você me deu outras coisas. Patada, desrespeito. Cara, você viajou, você interpretou tudo errado. É que eu só sou grossa com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu curto, entendeu? Eu mal entendido. Desculpa, Jéssica, mas é que hoje, infelizmente, eu não posso nem te encostar. Por quê? Porque eu tenho um encontro. Por quê? Com a felicidade. Quem é a felicidade? Ai! Ih, gente, o que que deram, hein, pra esses homens aqui do Meier, bebê? Não tô entendendo, tô toda gata, no macaquinho, trabalhada na Musa Fitness. Queremos fazer ciúme em Michael e Erickson me desprezando. Não estou entendendo. Subiruba, você por aqui. É uma grande Jéssica. Ué, vocês estão fazendo o quê? Vocês estavam sem tempo pra mim? O que que é? Não, não é nada disso, Subiruba. Aliás, esse tempo todo que a gente tava junto, a gente tava o quê? Falando sobre você. Sim. Sobre como você é especial. Especialíssima. Especialíssima. Muito especial. Aliás, né? Aliás, inclusive, Lacraia também não é um cara, né, assim, de se jogar fora, né? Para, para. Michael, olha pra você. Você, com esse corpo, né, com o seu sotaque, não sei o que é. A Feira de Santana. A Feira de Santana, entendeu? Com esse seu rosto bonito, você é pintoso, cara. Você é gato, Michael. Ele é gato, ele é gato. Gente, espera aí, esse texto aí não é de Ferdinando, não? Não, não é nada disso, Subiruba. É que o seguinte, eu tava pensando... Ih, Michael pensando, lá vem o caô, vamos. Não, eu falei que ela era esperta, eu falei que ela era essa cara. Não, é porque, assim, eu percebi que eu tenho te deixado um pouco, entre aspas, de lado, e eu queria te recompensar. Como? Como? É. Ué, como? A gente se juntou e a gente queria fazer uma surpresa pra você. Que surpresa? Surpresa! Ai, gente, fala logo, eu dei surpresa. Não podemos contar agora, só mais tarde à noite, na laje. Só te digo uma coisa, vá bem gata. É isso. Como se tivesse opção, deu diferente. Ah, não, pode ser esse mesmo, não tem problema, não. Vamos lá. Ai, o que será que ele tá inventando, hein? Será que ele vai me pedir em casamento? Ou dinheiro? Ah, graças a Deus. Ai, você mandou bem na produção, hein? Tô ficando até um pouco, entre aspas, em filmar. Não, para com isso, não é essa de ciúme hoje não, entendeu? Hoje é um por todos e todos por Jéssica. Ô, Lacraia, e se aparecer alguém na hora do jantar? Não, que isso, vai aparecer ninguém, já chequei tudo. Ferdinando e Teresão vão levar a dona Jo pra sair. Hoje, a noite é nossa, Michael. Então vamos se aprontar. Vamos se aprontar. Ô, Lacraia, sabe o que você podia fazer? O quê? Tomar um banho. Cara, não faço essa parada, é esse sábado. É, faz isso. Ai, não coloca a mão no meu cabelo, ó. Calma. Um, dois, três, e... Surpresa! Que porra é essa, mãe? Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa, Michael? Que porra é essa, Lacraia? Você convidou os dois? Eu? Eu não convidei ninguém. Gente, mas pera aí, nada do que vocês estão pensando, não. É, é. Pera aí, mãe, você desencalhou com o Eriksson. Pô, isso aqui foi só um jantarzinho casual, uma coisa... Não, vocês estão destruindo o nosso jantarzinho. Não, pera aí. Esse jantarzinho aqui é meu. Não, não, esse jantar foi feito pra mim. Não, querido, esse jantar, nós dois fizemos pra Jéssica. Vem cá. O que fez vocês acharem que esse jantar é pra vocês? Ah... Surpresa! Pode se explicando, os dois. Ah, gente, não era pra Jéssica ter interrompido o jantar, né? A gente é que fez esse jantar. Não foi tu que fez? Ué, não, não foi você? Não. Pera aí, por que tem uma coisinha aqui? A mulher que estava me falando que era completamente apaixonada por mim, a mulher da minha vida e a dona Jô? E o homem que vocês falaram pra mim que é super romântico e estava morrendo de paixão por mim é o Eriksson. Não é maravilhoso? Não, é bizarro, isso sim. Francamente, vocês tiveram o coragem de fazer isso? Eu desisto, desisto de vocês. Fui. Agora que a dona Jô vai sofrer de vez, gente. Agora que ela vai empacar nessa sofrência dela. E eu vou curtir essa sofrência com ela também. Nossa! Vocês não poderiam ter me surpreendido mais, sabia? É que deu tudo errado. É, entendeu? A Teresão e o Ferdinando estragaram tudo. Mas a gente fez tudo isso pra você. Ah, tá, sei. Xubiruba. Você quer ser nossa ilegítima namorada? Jazz Cat, no meu coração, você aceita voltar ao nosso triângulo amoroso na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no perrengue com muita saliência? Vocês estão loucos. Loucos? Não, peraí. Porque o Michael falou que estava muito pesado pra ele e aí veio pedir uma força pra mim, com a minha malemolência e tal, pra conseguir dar um, né? Pra melhorar a vida de vocês. Você falou isso? Falei. Entendi. Depressa um minutinho, gente. Oi, Serginho Supino. Ai, que bom. Com certeza. Vai ter festinha na casa de Silvinho, Leg Press? Não, pode ter certeza que eu vou estar aí. Um beijo. Tchau. Jess Cat, meu amor, não se divide. Se multiplica. Caceta, lacraia. Agora a gente ficou sozinho, cara. Sozinhos e juntos, né? Eu não sirvo pra dar conselhos a ninguém. Ai, mãe, me ajuda, cara. Eu preciso de um conselho seu. Eu não tô conseguindo lidar. Eu não tô conseguindo saber lidar com o Michael, entendeu? Eu tô achando que a gente vai voltar a ser casal de três. Trisal, né? Ah, tu falei? Tava ouvindo tudo, ó. Pega no flagra. Ai, Jess Cat, eu sabia que tu me querias de volta. Aceita o lacraia, coitado. Ele tá sem uma namorada. Não deu certo antes. Antes não deu certo. Outros tempos, outras temporadas. Agora vai ser tudo diferente. E além de ser tudo diferente, não vai ser nada igual. Então, você vai me dar atenção nos seus dias? Vou, total atenção. E você, vai me dar atenção nos seus dias? Totalmente, é claro, Jess Cat. É isso aí. Revezando fica bom pra todo mundo. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Ainda tem aquele currinho, aquela coisinha, aquele medo, aquela tensão. É uma coisa gostosa, uma delícia, né, Jess Cat? Não sei, gente. Eu não sei. O que você acha, mãe? Não olha pra mim, não, tá, filha? Olha, ouve o seu coração. Na verdade, eu acho que essa parada de três, entendeu? Já tá fora de moda. Eu acho que o negócio agora é poliamor. Poliamor, não. Explique mais. Explique mais sobre isso aí. Como seria? Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu e o Michael, a gente fica com um relacionamento semiaberto, tá? E pra lacraia, continua a mesma coisa. Tá. Era exatamente o que eu tinha dito. É. Não, pra mim, tudo bem, né? Na verdade, continua tudo a mesma coisa, só que sem um segredo, né? Na praia! O quê? Ah, não, vamos lá. Oi? Oi? Hã? Segredo? Que segredo? Não, 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 nem falou segredo. É, você falou. Eu falei segredo. Não, Jair. Eu vou contar o segredo. Michael. Eu te amo, cara. Te incomoda isso, é, das pessoas ainda lembrarem de você, pela carreira, muito, que, imagina, marcou, nossa infância marcou, toda uma geração, marcou um país, marcou uma era de Sandy Junior. Tem algum fato que você gostaria, por exemplo, de reconstituir, relembrar aqui? Por exemplo, da separação. Sua separação com o Junior. Como é que foi esse momento? Você chamou ele no quarto, falou... Vai reconstituir agora esse fato. Vem pra cá, Marcão! Sandy, a gente tem aqui uma campainha e uma buzina velha do Rei do Gado. Toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa que realmente aconteceu nessa separação de vocês, você vai tocar essa campainha dizendo que sim, que a gente está no caminho certo. E toda vez que estiver errado, você toca assim. Tá, isso não toca. Ah, no caso... Pra a gente mudar. Ah, né, Fê, faltou porva, como eu disse o povo anterior. Bom, você tinha mais ou menos quantos anos quando se separaram? Eu tinha 24 e ele 23. Tem alguma coisa do Junior que ninguém conhece? Alguma mania dele, um jeito dele de se comportar? Ele é meio ansioso ou ele é preguiçoso? Alguma coisinha... Só pra construir o personagem. Ah, tá, entendi. Ele é ansioso e ele roia unha. Quer dizer, eu não sei se ele ainda roia, mas ele roia. Tá bom, nessa época ele roia. Sim, sim. Fechado. Então vamos agora reconstruir a separação de Sandy e Junior. 1980. Junior, Junior, tenho fome. Toma um pouco da minha unha. Junior, estou... Já era. A unha é só minha. Pega seu pênis. Eu gosto de pênis. Junior, Junior, precisamos conversar. Não sinto que estamos dando certo. Podemos conversar. Eu só quero falar pra você que você é a minha realização e a coisa que eu mais gosto na vida é cantar com você. A única coisa que eu não quero é me separar de você. Ó. Junior, a cama caiu, irmão. Desculpa, não entendi. A casa caiu, irmão. Como assim a casa caiu? Preciso conversar com você. Toma. Me larga, me solta. Me chamo Sandy. Ó. O quê? Sou o Junior. Ah, meu Deus. Durante todo esse tempo eu fui Junior e você foi Sandy. E enganamos o Brasil como se eu fosse Junior e você fosse Sandy. Não, não. E na verdade tu és Ruth e sou Raquel. Precisamos contar pro Brasil que não damos mais certo. Nós damos muito certo, mana. Muito, muito certo. Você tem seios e eu também. Não, Junior. Precisa pegar, meu filho. Não, peraí, peraí. Não, não. Isso são seios. Eu malho o meu peito. Eu malho. Não, não. Não, não. São seios. O que importa é que eu quero cantar com você pra sempre. Espera. Eu não consigo mais. Aceita, Beck? Aceito. Meu irmão. Cara, eu não tô mais aguentando. Eu quero separar, irmão. Cara, eu não aguento. Eu preciso cantar porque sem você eu não consigo cantar. Eu sou o seu segundo voz, cara. Cara, vai tocar uma bateria, vai tocar uma punheta, faz alguma coisa. Eu não aguento mais. Tocar uma punheta é uma boa ideia. Então demorou. Agora eu toco meu cavaquinho e tu toca uma punheta. Carreira solo. Boa sorte. E ó, a gente se encontra daqui a 20 anos no show de renda. É encontro, tá legal? Esse show não vai acontecer. Claro que vai, porra. A gente sabe que não. Júnior, só uma coisa que eu queria fazer desde o dia que eu te conheci. Sim. Eu te amo. Vem pra cá. Adorei. E foi assim que Sandy e Júnior se beijaram pela primeira vez. Agora a gente queria falar um pouquinho também sobre como foi a sua prisão. A gente imagina mais ou menos como foi, mas a gente precisa da sua ajuda pra gente fazer a reconstituição dessa prisão. Parcal e Furlan, é o seguinte, a gente vai tentar reproduzir como foi essa prisão do senhor. O senhor é muito curto. Quem vai ser o Marcelo Deloes? Eu acho que sou eu, né, Bratinho? Eu tô com essa cara aí. Eu achava que a Tatá parecia mais comigo. Eu posso fazer também. E é o seguinte, a gente vai dar pra você uma buzina e uma campainha. Toda vez que a gente estiver fazendo corretamente como foi, você toca a campainha. Quando a gente vai fazendo errado, você toca essa buzina. Aí vocês vão mudando. Aqui. E a gente vai fazendo até entender como foi. Vou avisando, não teve parada de revista íntima, nada disso. Não? Não. Ah, não. Não precisa. É, pelo menos um pretexto. Se a gente vai fazendo certo pra gente lembrar como é que foi essa prisão. Vocês são os policiais? Vocês são os policiais. Nem deu pra perceber. É verdade. Vamos lá, é reconstituição da prisão de Marcelo D2. Vai, foi um show sensacional hoje. Cara, cantei, todo mundo pirou. Vai dar um filho da puta! Revista íntima! Revista! Revista íntima! Revista íntima! Revista íntima! Ah, não tem revista íntima. Boquete íntima! Eu fiz o meu show, sou artista e ó... Vocês querem um pega? Não, silêncio! Achei o beck! Achei o beck! É o filho! Isso não é um beck, isso é um tijolo. Deixa eu tirar a sua mão. Deixa eu tirar a sua mão. Onde é que tava esse dedo? Esse dedo... Eu fumo com essa mão aqui. Esse dedo, quando falta um papel, eu dou um jeito sozinho. Meu irmão, é o seguinte... Meu irmão, eu não alcanço! Vai você, porra! Ó, o seguinte... Eu só saio daqui ao gemado. Eu só saio daqui ao gemado. Meu irmão, eu não falo nada se o meu advogado não estiver aqui. Onde você fez essa coisa? Você tem uma banda? Eu tento estar com os advogados. Se o meu advogado não chegar, eu não falo nada. Tudo bem. Vambora. Espera! Ele não quer falar. Vambora. Sem meu advogado, eu não falo nada. A gente não tem mais configuração pra fazer esse advogado, meu irmão. Seguinte! O que é isso aí que você tá fumando? Isso aqui... Isso é maconha, meu irmão? Não, isso aqui é pra asma. Eu tomo por causa da asma. Você tá fumando... Você sabe que você não tá segurando nada, né? Você tá com a mão fechada. Isso aqui é porque eu colei o dedo com o Super Boulder, cara. Eu colei o dedo com o Super Boulder. Seguinte, meu irmão, é o seguinte. Se o senhor me der a salva, eu posso, inclusive, não levar o senhor pra cadeia. Se o senhor não tem. Ah, entendi. Você tá querendo um arrego pra não... Você é corrupto, cara. Você é corrupto. E você tem o cabelo muito oleoso. E você tem seis. Só porque o seu cabelo é sedoso... Ele tem seis. Eu tenho seis. Você tem nota fiscal desse seio? Ginecomastia? Isso é crime, meu irmão. Eu sou o Marcelo do D2 Peitos. Não, não sou não. Eu sou só uma gatinha manhosa e carente. Peraí, D2. Peraí, meu irmão. Sabe que eu sou macho pra caralho? Porra, como é que eu tô? Mas eu vou te falar uma parada, meu irmão. Fala. Sou delegado. Sou polícia. Não, você tem cara de delegado. Eu sei, porra. Deixa eu te falar uma parada. Fala pra mim, então. Porra, poucas vezes eu vi um maconheiro, um senhor pai de família. Eu sou avô. É... Quatro filhos e uma porra de... Não fala nada, não, meu irmão. Só me beija. Eu não beijo ninguém sem trilha sonora. Agora sim. Foi até aí, depois daí eu e o delegado, a gente... Não beijaram? Nem mandaram, nem mandaram uma carta. Não poderiam deslocar ele por você agora? Não mandou uma carta, não mandou um e-mail. Tô esperando o WhatsApp. Nunca telefonou, não mandou um WhatsApp. Essa cena, essa parte final você não quer fazer? Porque eu acho que você vai fazer bem. Para! Para, para, para. Não, é com ela, meu irmão. Para! É com ela, minha irmã. É com ela. Eu não quero. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu consegui esse canto de jantar para poder comprar a minha prótese. Prótese de dente? Não, não. De mama mesmo que eu já tive 13 filhos. Tô um pouco caída, né? Quanto aos dentes, a gente deixou merecim, quer dizer que os otários tudo caem na nossa e dá dinheiro. Pela boca. A sinceridade não leva a lugar nenhum. E aí, filho? É sim ou não que eu não tenho sinal inteiro para tu, não? Tá, é não. Pode pedir para o próximo lá, tá? Não, não vou pedir mais para ninguém hoje não, porque eu tô cansada. Já tenho dinheiro da prótese. Então, peraí, peraí, peraí. Por que você não pediu a prótese se eu só tenho dinheiro para comprar? É porque a despeito já tem, agora eu ia ajudar para comprar de bunda. E eu tenho que dar satisfação da minha vida para tu? Ah, para a porra. Para a porra. É eu, hein. A de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto que tá bem completa, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Aí! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambara. Vambara e não se mistura com essa jantar. Jantária, jantária! Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá para a porra! Ó, e outra coisa que vou te dizer. Você, sim, devia ter sabedoria para criar seus filhos, tá? E eu tenho. Já mandei todos eles casar com os políticos. Políticos? É, que ganha dinheiro fácil. É. Porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o que com o canário, hein? Não. Ah, ele que se aproveita do meu corpo. E é ruim de aproveitar que ele tem uma nesga de pinto. Vambara! 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 Ah, tá! Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado. É isso mesmo, dona Graça. Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim. Dá na minha cara. Dá na minha cara. Um tapa. Assim, um beijinho de amor. Uma coisa assim. Ela virou a mão na minha cara. Meu ouvido ficou zunido. Meu queixo de barraço. Palhaça! Mãe, ela que disse. Bate, amor. Bate. Eu não falei. Eu não falei. Cara, bate o negócio, hein? Agora virou uma modinha. Agora fica batendo na hora que tá fazendo amor. Ei, palhaçada. No dia desse, tô eu lá. Quase na coisa do homem. Aí o homem foi. Dá, tá. Fale, me deu entupida. Ah, tá de novo. Tá na minha cara, não. Ah, mas já. Eu adoro uma forradinha de amor. Se por algum acaso te bater enquanto tava fazendo amor, eu não sei. Que a pessoa, ela tá ralar. Tá aqui empolgado. Vou fazer o homem. O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados. Ele, 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 porra! É Maria da Penha. Foi assim mesmo, foi assim mesmo. Gente, peraí. Eu já tô namorando o Michael há um tempo. Eu não lembro de ter visto você. É mesmo? Não. Ué. Gente, dá licença. Ele é igual vitrine de joalheria. Vê com os olhos, sem tocar. É, 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 é. Pode deixar, fica à vontade. Eu não ligo, não. Tô aí. Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem. Tá bom que isso aqui desses dois é que não prestam. Mãe, me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quer saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair, eu preciso sair. Eu tô... Calma, Michael! Calma, Michael! Calma, Michael! Eu não tenho nenhum espaço. Vem, Brite, me dá um suporte. Eu vou! Eu vou te dar uma dica. A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção. Calma. Garotos fizeram um pacote baratinho de limpa-xiração. De silicone. Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha berença. Faz isso rápido, viu? Tá parecendo. Gracinha, né, Michael? Tu tá se achando a rainha do gelo, né, Froze? Sabe o que eu vou fazer? Quem? Eu vou botar peito. E eu vou ganhar uma irmã travesti. Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brite. Ai, peraí, gente. Eu ouvi direito. Vocês estão falando que as próteses estão em promoção. O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe. Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Tchau. Ah, eu sou piranha, é. É, sim. É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca. Eu não tô ensinando nada. Até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça. Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de tu? Eu quero, vem ver. Tu quer ver? É ruim, só acho o crowd uma pessoa boa. Por isso que eu gosto dele. Um menino bau... Que tem um músculo, que... Que já tá com sorte molinha, viu? Mói! Mói, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem na anacrínica coroca-peito. É. Mentira. Foi. Meu Deus, como assim? Ele foi botar peito. Meu Deus do céu. É. Eu tô nervosa. Acho que... Vamos pra dentro. Meu Deus. Vamos pra dentro. É, depois me conta. Tá! Vou te contar forra nenhuma! Quero saber, gente! Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus! Tá ficando doida? Ei! Vou começar meu expediente, hein, brother? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral que minha colega tá aqui. Ah, é, colega? Tu faz tudo dentro do quarto que ela se chama de colega. Tá extrapolando, tu não acha não? Também não acha só extrapolando, não? Tem a cara de uma menina, hein? Aí, deixa eu te falar uma parada. Se estiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo. Pô, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Quando eu tava segurada, você disse que era teu colega! Foi eu, Deus do céu, meu amigo! Você não vai me encarar! Vai me encarar agora! Aí, então, você vai me encarar! Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? Que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô! Porque ele não quer! A hora que ele quer, ele me come! O que é isso? O que é isso? Calma! O que é isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte! Eu não tô entendendo também! Eu tô com fome pra cacete! Eu tô varado, pô! Tu tem mó varão mesmo! O que é isso? Calma, eu tô entendendo! Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, o que é isso? Acabou com chupadora! Ela é... Não, é... Acabou uma madeira da... Não aproveita pra comer um negocinho, hã? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô completamente louca! Qual é o meu negocinho de estar sozinho? Eu sou brito! Eu sou brito! Brito! Tá dormindo! Tá dormindo de olho aberto? Só não, bro! Ela assada, hein? Deixa! Não vai ter como! Esquece! Esquece de comer! Tu tá satisfeito com o que fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham! Discuti com ela, passou um maluco levando a retrovisão! E você deixou barato? Meu irmão... Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando com o tio! Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother! Aham! Ai, Jesus! Olha aí! Calma aí! Eu vou... Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô! Vai! Ai, família! Calma aí! Calma aí... Calma aí! Pelo amor de Deus! Ai! Tô muito cansado! Fica tudo muito dolorido ainda... Ai, meu Deus! Ai, me dói tudo, eu acabei de colocar peito. Vai, 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 Brite. Para, vai, Brite. Para com isso, tu sabe que a mamãe é a maior dramática. Mãe, olha eu. Meu Deus. Levanta, bicha, que quem desmaia sou eu, papapô. É, quem desmaia aqui é ela, bicha. Vai pra porra. E tu para de me remedar, Louro José. Tô dubado. Olha aqui, o que é que houve? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Maico, o que é isso, Maico? É meu peito pera. Pera, amor de Deus, Maico. Não, não. Eu comecei a namorar você sem peito, eu quero você sem peito. Mas você vivia dizendo que tinha que mudar. Não se deve mudar por causa de homem. Homem nunca tá satisfeito. Ai, mãe. Chocolate é melhor que homem. Mesmo mole te satisfa. Que lindo isso. Peguei, né, Darcy? Não é nada disso que você tá pensando. Pegou, pegou a gente. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Olha aqui, Darcy, eu vou te dar um negócio. O meu irmão tá longe de ser o homem que tu quer. Entendeu? Agora tu vaza aqui. Vaza. Tu ainda não me viu, Maruca. Uma torcela no meu amigo. Ai, eu vou sonhar com isso de noite, demônio. Demônio. Aí, Brits. Tu me surpreendeu agora porque tu fez golzinho tua mãe, rapaz. Aí. Gastou a Craude. É, achei legal. Ah, mas é que no caso eu sou assim uma versão da minha mãe, né, Craude? É mesmo? Uma versão mais durinha. Sim. Que no caso é assim, Craude. No caso de mim, tá tudo em cima aí, Ana. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tô indo lá porque eu no banheiro tenho uma suíte pra eu resolver. Eu não tenho como ficar aqui, não. Para de negar teu desisto, cara. Vem, cara, que eu sei fazer massagem trântica. Você quer fazer massagem trântica? Eu quero. Como é que faz? Nessa parte eu coloco... O quê que eu coloco? Vem, bobo. Eu tenho dois mamiros. E mais o quê? Vem ver. E se eu for ver, não tem problema, não? Meu Deus do céu! Vem, Craude. Craude, eu não vou conseguir levantar daqui, Craude. É. Vem. A partir de agora eu faço o quê? Só pra eu entender. Agora tu me levanta primeiro, Craude. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa merda ali. Tá, eu vou te verar. Tá bom? Eu vou te verar, Craude. Nesse sem saírete. Nesse aqui não, porra. Até tudo, Britinho. Ai, mãe, ai, mãe. Eu tava aqui, o Craude tava me dando aura de anatomia. É. E tu? Tu não ia botar peito? Eu desistia. As pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Ó, mas sei. Mas tem que fazer umas melhoriazinhas aí também. É, mô, falei isso aqui pra ela, cara. Não precisa botar peito, que tá uma delícia aqui. Não, princesa? Não precisa disso, não. Olha aqui, falando de peito. Daniela, tu já tá aqui. Tem mais três noites, tá dormindo aqui todo dia, né? Tu não faz mãozinha pra mim no teu ouvido, não, hein, garota? Parou? Olha aqui, vamos trazer um peito de frango pra ajudar na comida. Mãe, ai. Ué, meu irmão, o Craude dorme aí direto, ele traz o quê aqui? O salame dele, meu irmão? É, é um fala-mão. Olha aqui, ô Marraia. Não tô querendo defender o Craude, não. Mas assim, o Craude traz coisas que essa sem sal aí não traz. É o quê? Uma pimenta biquinho, deve ser. Pimenta biquinho, não, hein, gente? É o pimentão biquinho, não. Não, 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 não. Tá um pimentão do cacete, hein. Olha bem pra minha cota, o pimentão é grande. É ruim, hein? É do reino. É ruim. É, não mexe com a pimenta dos odons, não, hein. Pimenta no joro do joto é refresco. Refresco. É, não sei por que essa piaca é melhor. Para, gente, eu tô muito sensível. Não consigo nem opinar nessa discussão. Gente, então acabou a discussão. Porque eu vou falar... Se um homem subiu a montanha e nos campos verdejantes viu ovelha ainda que fêmea, olhai a lubrificar estes animal porque o pelo da ovelha resseca no sol. Mateus, versículo 7.